Olá pessoal, eu sou o Júlio Senna e estou hoje com os atores e atrizes que fizeram o filme Divaldo que estreia no dia 12 de setembro no Brasil inteiro. Estou com Laila Garran, que fez a Dona Ana, mãe de Divaldo, Regiane Alves, Joana de Angelis e Guilherme Lobo, que fez o Divaldo em uma das fases da sua vida. Para começar, eu queria começar com você, Laila, perguntando sobre o trabalho que você vem realizando como atriz. Como você vê que a arte e a comunicação juntas podem levar mensagens positivas e que o filme Divaldo vai levar para as telas do cinema? Interessante você perguntar isso, que a gente tem que reafirmar algumas coisas que são óbvias. O ser humano não é só matéria. Eu nem estou falando ainda do espírito no sentido de espírito que reencarna. Estou falando do espírito também do mundo das ideias, né? A gente come, a gente bebe, a gente faz xixi, a gente é isso aqui, mas a gente pensa, a gente tem a transcendência, a gente precisa da abstração. Então a arte, eu acho que ajuda a gente a ter empatia pelo outro, a poder sentir a dor do outro. Nós somos seres espirituais, então assim, é importante a arte e a educação. E acho que esse filme é para além do espiritismo, assim. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem medo de morrer, todo mundo fica triste e todo mundo só quer ser amado mesmo e ser feliz. Guilherme, você como um dos mais novos aqui, as meninas são super jovens também, mas você, acho que é o mais novo. Quantos anos você tem? 24. 24. É novo. É novo, é bem mais novo, inclusive eu. Quase 3, 4 anos mais novo que eu. Mais ou menos. Queria saber de você, Guilherme. Como que é para você que é jovem, que está nesse meio artístico, que vê cada vez menos os jovens, talvez se atraindo pela arte ou se atraindo de outras maneiras? Como que você vê que os jovens podem se apegar mais a essa arte, a essa comunicação, de uma maneira positiva, levar isso para o mundo? Eu acho que talvez não sejam nem os jovens, eu acho que isso é uma questão cultural brasileira de um culto e um apreço maior à celebridade do que ao artista. Mesmo que o artista seja uma celebridade, eu acho que se admira mais e respeita mais e busca mais a celebridade do que o artista. E eu, enquanto um jovem artista que tive a oportunidade e venho tendo a oportunidade de realizar trabalhos que me ensinam muito, me sinto muito mais próximo de alguns outros jovens que, por outro lado, ainda existem e buscam a arte. Então eu acho que é um exercício mesmo de entender o que te atrai e entender por que aquela celebridade te atrai. Se é porque as fotos delas são bonitas e aí já caem de novo na arte, porque se a foto é bonita tem um conteúdo artístico ali, ou se é só uma vida que você inveja e já é toda uma outra questão que tem que ser investigada em si. Eu fico muito feliz de fazer trabalhos que me ensinem coisas. Os meus maiores trabalhos, para mim, não são aqueles que me dão mais dinheiro ou que me dão mais visibilidade, são aqueles que mais me ensinam. Então eu sempre saio de um trabalho e os que eu mais gosto são os que eu saio sabendo mais coisa. E falta, né? Falta diálogo, falta a gente ouvir o outro, ainda mais nesse momento, que não é segredo para ninguém, porque eu estou falando de polarização mesmo. Falta escuta. E eu acho que esse filme traz um pouco isso. Eu acho que a gente, enquanto artista, provoca isso, provoca reflexão. Eu, pelo menos, gosto muito de fazer isso, gosto de aprender. Eu queria terminar fazendo uma pergunta para você. Que eu fiz para o Leonardo Medeiros, do filme Kardec, que foi espetacular. E você também vem com uma personagem espetacular. Joana de Angelis é uma personagem que não está viva, que a gente não tem nenhuma foto, nenhuma imagem dela. E que a partir do dia 12 de setembro você passa a representar. Então quando a gente digitar lá no Google Joana de Angelis... Vai aparecer minha foto. Vai aparecer você lá. Ai, redenção, gente. Para você, como artista, como é ter um papel tão icônico, que agora fica representado como uma figura importante? Depois do filme pronto, eu percebi que era uma missão. Não é nem como atriz, assim. Acho que é como ser humano, assim. Passar por todo aquele processo, assim. Pessoalmente era um momento que eu precisava muito do resgate, assim. Então não foi à toa que chegou para mim. Acho que é a minha fé, a minha espiritualidade. Foi um lugar, assim, que estava um pouco esquecido na minha vida. E que bom que a minha escolha veio do além, né? Porque eu vou de volta que veio. Escolheu que eu acho que é isso. É falar mais sobre o amor, assim. Amor ao próximo. É isso. A fé, a generosidade. Me sinto gratidão, assim. Me sinto especial. Acho que talvez foi a fase que eu mais me senti realmente especial por ser atriz, assim, sabe? Eu queria fazer um pedido agora. Porque quando mãe pede, ninguém recusa. Porque a mãe pediu. Convida o pessoal para ir no cinema, por favor. Dona Ana, convite o pessoal para ir no cinema. Venho assistir a história desse homem maravilhoso, que é o Divaldo. Que saiu do meu vento. Mas que me transcendeu. Mas é isso. É um filme lindo. Eu acho que quem já conhece o Divaldo vai conhecer uma parte da história dele que ninguém conhece. Então, ó, depois que a mãe pede, tem que obedecer. Muito obrigado. Obrigada a você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.